Olá a todas, sejam bem vindas para mais um vídeo e desta vez um vídeo de culinária como vocês estão a ver, que cenário é diferente. Então para o vídeo de hoje o que eu vos trago é uma massa carbonara que é uma massa que nós gostamos muito cá em casa e que fazemos bastantes vezes porque é muito fácil, muito rápida, fazemos apenas em meia hora ou menos, talvez, não? É o tempo de cozer a massa? Sim, é hora ou menos. A massa é 10 minutos, então. Pois. E portanto se quiseres saber como é que eu faço a massa carbonara cá em casa vem comigo. Então para esta receita vais precisar de bacon um pacote de massa esparguete uma lata de cogumelos laminados uma cebola um pacote de natas esta diz para massas mas qualquer uma serve sal, pimenta, orégãos ou salsa e dois ovos vamos começar por pôr uma panela de água a ferver não acertar também colocamos o bacon sem qualquer tipo de adição de gordura porque o bacon já tem gordura o suficiente e colocamos em lume bem alto para que o bacon fique todo crocante e a gordura saia completamente picamos uma cebola estou a utilizar a ajuda de um picador e quando o bacon estiver assim bem crocante reservamos em papel toalha para absorver toda a gordura que ainda restou quando a água estiver em ebulição juntamos o sal e o esparguete e é deixar cozer como diz no pacote nesse ataque que utilizamos para o bacon juntamos um bocadinho de manteiga e uma cebola picada bem picadinha e juntamos também o alho bem picadinho escorremos os cogumelos e adicionamos também a cebola até que eles percam a água toda juntamos numa tigela os dois ovos mexemos muito bem é claro juntamos também as natas todo o pacote e voltamos também a mexer muito bem e depois está na hora de temperar eu estou a utilizar a salsa acabei por não utilizar os oréguos porque tem um sabor muito forte pimenta um bocadinho de pimenta e só uma pitadinha de sal fino porque o bacon já tem bastante sal e não precisa voltamos a mexer tudo muito, muito bem mexido e por fim é só envolver o queijo também neste preparado com muito cuidado quanto mais queijo melhor quando os cogumelos estiverem bem salteados juntamos o bacon só para o voltar a reaquecer envolvemos tudo e voltamos a reservar por breves segundos escorremos a massa e à massa juntamos então o bacon, os cogumelos e a cebola tudo muito bem envolvido depois de bem envolvido juntamos então o preparado dos ovos aqui não precisa de ter o lume ligado porque o próprio calor da massa vai acabar por cozer o molho envolvemos tudo e já está com um aspecto maravilhoso e está pronto a servir espero que gostem e pronto meninas foi este vídeo como vocês podem ver é muito fácil de fazer é muito rápido eu espero muito que vocês tenham gostado se gostaste não se esqueçam de dar um gosto subscrever aqui em baixo para estar a par de todas as novidades que eu trago aqui no canal de todos os vídeos novos o youtube avisa-te no teu email e nós vemos no próximo vídeo tchau